Exatamente, viu, Dipe? Lógico que nenhuma hipótese está descartada, mas a polícia trabalha ou até com crime político, crime passional, tudo que está sendo investigado à medida que testemunhas estão sendo ouvidas e também provas colhidas. Esse caso aconteceu no fim da tarde de ontem, por volta de 5 da tarde, quando o prefeito da cidade de Ribeirão Bonito, o Chiquinho Campanier, do PSDB, estava em uma área rural da cidade, acompanhado do chefe de gabinete e também de um amigo. Eles estavam na zona rural da cidade, quando, de repente, um homem encapuçado surgiu na frente do veículo e efetuou diversos disparos. Quatro deles atingiram o prefeito, sendo na cabeça, no peito também, e os outros dois homens que estavam com ele foram baleados e encaminhados para hospitais da cidade, mais precisamente de São Carlos, ali bem próximo. O prefeito morreu ainda no local. Agora, a investigação está aberta. O prefeito, que é bastante conhecido no município, não só por ser chefe do executivo, era vereador desde a década de 80 na cidade, em vários mandatos, foi presidente da Câmara. Inclusive, o governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, lamentou a morte do político, pediu rigor das investigações para apurar as circunstâncias e encontrar os autores neste crime que ele classificou como violento. O GIP.